Nos dois últimos vídeos, nós vimos como funciona a curva de receita marginal no ano de um monopolista. E, em um suposto monopólio de mercado de laranjas, isso é o que a gente conseguiu. E o que a gente conseguiu foi isso aqui, uma linha de tendência com uma inclinação duas vezes maior que a inclinação da linha de procura, da linha de demanda. E a gente vai ver aqui que isso pode ser generalizado. Essa generalização eu vou mostrar em um vídeo rápido que eu vou fazer e conseguiremos provar isso com um pouquinho de cálculo. É muito importante que você perceba que a curva de receita marginal fica muito diferente da curva que obtemos caso a gente estivesse trabalhando com uma concorrência perfeita. Se tivéssemos uma concorrência perfeita, teríamos aqui um preço de equilíbrio e todos os concorrentes acabariam tendo que praticar esse preço de equilíbrio. Digamos que esse preço de equilíbrio seja R$3,00 por quilo. Assim, a nossa curva de receita marginal seria mais ou menos essa aqui. É claro que isso aconteceria se não estivéssemos falando de um monopólio, e sim de uma concorrência perfeita. Por quê? Afinal, nós teríamos que aceitar esse preço. Então, se eu vendesse aí uma tonelada, mil quilos, eu venderia por R$3,00 por quilo. E se fosse um pouco mais ou até R$2.000, continuaria a ser R$3,00 por quilo. Não ia mudar, nós teríamos que simplesmente aceitar esse preço. Já no monopólio, isso vai mudar, a curva muda. Afinal, nós seríamos os únicos produtores do mercado. E, nesse caso, o preço vai mudar dependendo da quantidade que produzimos, porque nós somos os únicos fornecedores do mercado. E isso vai resultar nessa curva de receita marginal, que tem uma inclinação decrescente. Agora, sem esse negócio de competição para nos atrapalhar, vamos pensar na melhor quantidade para produzirmos, para que possamos maximizar o nosso lucro. E se a gente colocar nosso lado economista em ação, a gente vai perceber que é isso que uma empresa tenta fazer. Elas existem para tentar maximizar o seu lucro. E lembre-se, o que a gente está tentando calcular aqui é como maximizar o lucro e não a receita. Se fosse maximizar a receita, era muito fácil. Só vim aqui, produz 3.000 kg, teremos o máximo de receita. Mas, para maximizar o lucro, nós temos que levar o custo em consideração. Então, para isso, vamos desenhar aqui a nossa curva de custo marginal. Digamos que eu fiz aqui minha pesquisa, sou o dono dessa empresa, e descobrir que a curva de custo marginal vai ser mais ou menos essa aqui, custo marginal. Também é importante perceber o seguinte, lembre-se que nós somos o mercado nesse caso. Nós somos os únicos produtores aqui. Esse aqui não é só o nosso custo marginal, esse aqui é o custo marginal do mercado inteiro. Inclusive, outra maneira de enxergar isso é que essa é a curva de oferta do mercado. Ela diz para você que, para um preço dado, quanto o mercado está disposto a ofertar. Portanto, ela pode ser vista como a curva de custo marginal ou como a curva de oferta, como acabamos de dizer. E, do mesmo modo, no monopólio, você pode ver a curva de oferta como o custo marginal. Se você quiser que o mercado produza 1 kg extra, qual é o valor mínimo que isso custaria? Isso aí é um custo marginal. Agora, vamos pensar no quanto a gente vai produzir. É claro que, para começar, a gente vai querer produzir aqui, perto do zero, porque, nesse ponto, o preço do nosso produto está muito acima do preço de custo. Veja só a diferença do amarelo para o verde. E, veja, para cada quilo a mais que a gente vai produzindo, a gente vai ganhando mais renda e conseguindo cerca de 5, 6 reais por quilo produzido. Mas isso vai aumentando o custo, talvez um pouquinho menos que 1 real. Aí, você pensa mais ou menos assim, eu vou continuar produzindo, 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 vou ganhando mais receita, mais receita, mais receita. É claro que isso vai ficando um pouquinho mais barato, vai ficando 4, 3 reais por quilo. Porém, a receita, o acúmulo continua aumentando, como a gente pode ver na curva aqui. Mas eu vou querer fazer isso até chegar nesse ponto aqui, que são os 2.000 kg por dia. E por que eu quero parar aqui nos 2.000 kg? Porque se eu produzir 1 kg a mais, se eu chegar no 2.001 kg, o meu custo vai ser ligeiramente maior do que a receita que eu vou estar tirando, do que a renda que eu estou tendo. Com isso, eu vou acabar tendo uma pequena perda aqui. E a partir daqui, o lucro vai começando a cair. Mas aí também não queremos produzir menos que isso, porque eu vou deixar de ganhar dinheiro, produzindo menos, eu tenho uma receita menor. Afinal, a gente vai estar deixando de lado aquele quilinho a mais de produção, onde o preço ainda é maior do que o custo. Portanto, como não queremos deixar de lado esses quilinhos, onde o preço praticado ainda é maior do que o custo, nós produziremos justamente neste ponto aqui. Isso é muito interessante porque, neste tipo de mercado com monopólio, nós conseguimos aqui um preço e uma produção diferentes de um mercado onde temos uma concorrência perfeita. Se nós estivéssemos lidando com uma concorrência perfeita, nosso preço e quantidade de equilíbrio seriam onde nossa curva de demanda, nossa curva de procura e a nossa curva de oferta se cruzam, que é neste ponto aqui, o que seria um preço de 3 reais por quilo e uma quantidade de 3 mil quilos. Mas, como estamos aqui no monopólio, para a gente maximizar o nosso lucro, nós vamos ter que ficar aqui na intersecção com a curva de receita marginal e a curva do custo marginal. Portanto, dá para ver aqui que nós temos um peso morto, uma perda em função desse peso morto. Porém, como monopolistas, isso é bom para a gente, é ruim para a sociedade, mas para o monopolista isso é bom. Bom, pelo menos na maioria das vezes é ruim para a sociedade. Na verdade, eu consigo pensar em poucos exemplos em que vai ser bom para a sociedade. Talvez aí, se você quiser proteger a indústria nacional ou algo do tipo, talvez isso seja bom. Mas, no geral, é bom para o monopolista e ruim para a sociedade. Bom, bem aqui está a quantidade que a gente resolveu produzir. O excedente do consumidor é essa área que está aqui, acima do preço e abaixo da linha da procura. Então, esse triângulo aqui. Portanto, excedente do consumidor. O excedente do produtor é o que nós queremos otimizar. e o que corresponde a esse excedente é essa área toda aqui. Toda essa área aqui. Portanto, excedente do produtor. Porém, isso tem um custo de peso morto. Temos um excedente aqui que a sociedade como um todo teria ganho, mas, agora, vai estar perdido, que é essa área aqui, em branco. Esse pedaço nós teríamos se estivéssemos lidando com uma concorrência perfeita, mas, agora, está perdido. E acaba tendo essa perda de peso morto aqui com a intenção de aumentar o excedente do produtor e diminuir o excedente do consumidor. E, por consequência, acaba dando muito mais valor para o produtor monopolista e menos valor aqui para o consumidor.